Música Olha, o grupo fez a primeira gravação Foi a gravação do primeiro CD Com a música Neon que nós vamos executar Foi em 1992 E foi muito gratificante Porque é uma rádio que realmente respeita os novos trabalhos E tem uma repercussão muito boa no estado Foi muito gratificante Bem, essa festa, o tamanho desse evento Realmente é uma coisa muito bonita Nós ficamos muito satisfeitos pelo convite E agora está aguardando somente o momento de estar no palco Fazendo essa apresentação Que com certeza vai ser muito bonita A Transcontinental elevou o grupo A um mais alto ponto na cidade de São Paulo E veio acalhar Que nesse momento está sendo muito importante novamente Porque o grupo está voltando com as suas produções Voltando com as suas gravações Nesse exato momento o convite foi assim perfeito Transcontinental É um sonho de acesso Um sonho de acesso Que nos trouxe a realidade Então dessa maneira dá para medir a importância da rádio Para o grupo e para os artistas Transcontinental que sempre teve um trabalho brilhante Para nós artistas Para o público Eu tenho certeza que A partir de já Amanhã vai ser sempre melhor do que hoje Pela qualidade dos seus funcionários Pela qualidade do seu repertório Do que toca o dia todo Eu quero parabenizar a rádio Por ter chegado a 25 anos de sucesso E de mãos dadas Conosco, artistas Seja muito louco essa vontade de amar Ei 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 Ei